Música Verão no Centro Histórico A nova música portuguesa volta a comer Cassete Pirata A quarta noite do verão no Centro Histórico foi especial, pois para além da vertente lúdica e artística, teve um cariz solidário para ajudar os bombeiros da Covilhã, como destaca a excelentíssima vereadora da Câmara Municipal da Covilhã. Foi muito especial, porque ao conteúdo educativo que as visitas guiadas e encenadas têm sempre, ao conteúdo lúdico, que é também artístico, que os concertos têm, juntámos ainda um caráter solidário. Uma homenagem aos bombeiros. E por isso foi ainda mais e marcou de forma muito especial. A visita guiada, proporcionada pela Companhia Teatro Asta, foi também diferente do habitual, pois além da visita pelos pontos históricos ao redor do Quatel de Bombeiros, o público teve a oportunidade de visitar a Casa com História. ...de precisão de investigação para problemas oftalmológicos, e isso apareceu em 1848 a 1916, e o senhor já tinha razão, portanto, sem grandes alternativas, não é? E é da Covilhã, o que é bastante importante. Estão lá, a Igreja de Santa Maria, e as escadas onde o senhor estão sentados, são o que sobra da Igreja. Portanto, a Igreja continua a servir a população como se pode. Antes do concerto, Lara Seixos Rodrigues, do Projeto UL, apresentou a peça de arte ali presente. Uma grande homenagem aos bombeiros. Quem é da Covilhã sabe perfeitamente o que é viver numa encosta que, de vez em quando, arde cá até abaixo. Eu já tive incêndios na minha casa, vivi muito perto, vivi muitos incêndios, portanto, sei o que é que eles passam diariamente, e sei o valor que eles têm. E, portanto, face a tudo o que aconteceu também no ano passado, este ano, para nós, era obrigatório fazermos esta homenagem, e desafiámos um artista, o Rock Black Block, de Barcelona, um dos artistas mais antigos que trabalharam. Os K7 Pirata entraram, contudo, em palco, perante um vasto público que marcou presença no quartel de bombeiros da Covilhã. E, portanto, o Rock Black Block, de Barcelona, um dos artistas mais antigos que, de vez em quando, arde cá, 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 em E ao contrário, tudo que eu falo Pra te encontrar, e ao contrário Oh, sei subir, oh, sei ah Porque como se pôde ver hoje, pessoas jovens, malta jovem, estava toda muito animada E faz falta para dar vida a acolher, principalmente no verão Foi um grande aconcerto Tem pouca gente e deve continuar Foi giro, gostei muito Eu acho que o público também ajudou Pelo menos a parte da frente, estava animada E claro que o palco sente sempre isso Acho que foi surpreendente Acho que foi um bocadinho mais intimista do que o habitual Já os tinha visto em Lisboa E achei que houve uma conexão com o público que habitualmente não existe tanto Talvez por ser ao ar livre, ser verão Todos de parabéns, adorei o concerto, foi fantástico Portanto, todos parabéns à organização, a toda a gente que realmente pôs o dedo nisto Porque era preciso e obrigado Música E as tuas palavras E as tuas palavras Você se encarou Hoje é tão Desce o caos pelo chão O palmo do grau Vitor nos anjos Pensamos no poço Descabar A bloca Descabar Escrevi Não foi só o público que gostou desta noite. Pir, o vocalista da banda, também destaca que foi uma noite especial. Eu acho que correu bem, pelo menos em palco a malta estava super divertida, no público também. Nós nunca sabíamos como é que estava o som cá fora, mas pelo menos a malta estava a reagir bem e, pá, houve super especial para nós, o mesmo concerto que acho que vai ficar nos nossos corações. Música 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 Seu coração O coração O coração É seu Oh Oh Senhor Marra O tempo Só vai Te levar Pra Tu veras Car�� Car exclude Pão Do Do Vão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.